Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe. Eu gostaria de dar o meu depoimento do evento Congresso Internacional de Educação em Gramado, que eu voltei ontem. O evento foi muito bacana. Eu fiz uma palestra que foi a Marketing de Conteúdo e Inteligência Coletiva. A palestra foi ótima, foi muito bacana. Eu fico cada vez mais feliz em ter me tornado um palestrante na área de educação. Mas o que foi mais legal foi a quantidade de palestrantes e pessoas apaixonadas por educação que eu conheci no evento. Foi um evento super aconchegante, então deu para a gente conhecer muitos palestrantes, conversar com eles. Eu não vou citar nomes, porque senão vou acabar esquecendo um deles. Mas está tudo no meu blog, marciocabe.com.br. E eu fico muito contente em perceber que a educação no Brasil, sim, tem pessoas muito apaixonadas como eu, que querem fazer a transformação, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, através da educação, fazer uma revolução nesse país. Que, afinal de contas, se a gente esperar, a gente não vai conseguir. Me lembra até... E me lembra de uma música do Geraldo Vandré, que é um trecho, a estrofe era mais ou menos assim. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu acho que é isso que é legal. A gente não pode esperar acontecer. Quem ama a educação, quem sabe que a educação vai revolucionar o Brasil, não pode esperar. E eu gostaria de convidar vocês a visitar o site da ConfidGeeks. A ConfidGeeks será uma escola online de programação em robótica. Em 2015, eu participei do evento Edu4Me, e eu fui um vencedor desse projeto, desse concurso, dessa competição, que foi uma competição de projetos inovadores em educação. E eu fiquei em primeiro lugar com a ConfidGeeks. E é o meu grande sonho, é transformar a ConfidGeeks em uma grande escola online de programação em robótica, e ajudar o Brasil a se tornar um país muito mais íntegro, um país que seja muito melhor para os nossos filhos e os jovens que vêm por aí. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e adorei o Congresso Internacional de Gramado. Gratidão ao Marcos Mello e à sua família, que são os idealizadores da Futuro Eventos. E Marcos, vamos fazer... Eu quero muito participar de outros eventos com você. Um abraço e até mais. 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 Um abraço e até mais.